A quiropraxia é uma profissão na área de saúde que lida com os sistemas neuroesquelético-muscular. Ela restaura, melhora o funcionamento articular, em especial da coluna vertebral, onde existe um aglomerado de mais de 90 articulações. E a relação dessas articulações com os nervos periféricos são muito íntimas. Então, uma disfunção articular tende a causar uma irritação, uma inflamação nas raízes de nervos, tensionar a musculatura e, às vezes, até irradiar essas dores para onde esses nervos vêm. O que a quiropraxia pretende fazer, na verdade, é melhorar o funcionamento dessas articulações, dando, assim, ao paciente uma melhora, de fato, na movimentação articular da coluna e dos nervos e dos músculos também que fazem essas articulações se movimentarem. Então, aqui nós temos um modelo de uma coluna formada por vértebras. Entre uma vértebra e outra temos os discos. Entre as articulações das vértebras temos um buraco, que a gente chama de forâmina. E nas forâminas saem os nervos periféricos, que vêm da ligação do cérebro para o resto do corpo. Essas articulações da coluna, todas têm que se movimentar numa coluna normal. E os discos precisam ser bem hidratados. Às vezes, se existe uma disfunção articular devido a um acidente, a um trauma, às vezes é um peso que a pessoa pegou de mau jeito, às vezes é uma queda que a pessoa tomou, alguma coisa pode acontecer, ou às vezes má postura, esforços repetitivos, às vezes até causas emocionais também, onde existem tensões exacerbadas em certas áreas da coluna. E a tendência é essas articulações criarem uma restrição e uma movimentação inadequada, uma movimentação disfuncional. Isso tende a criar atrito entre as articulações e causar um processo de desgaste com o passar dos anos. O disco tende a desidratar, perder espaço, os nervos tendem a criar menos espaço para eles também, então a movimentação pode causar irritação na raiz do nervo, e isso vai ter um efeito sobre o corpo de uma forma generalizada. A gente busca a disfunção nas articulações restritas, ou seja, a restrição de movimento, e onde essas vértebras estão posicionadas, a gente posiciona o paciente de uma forma adequada e tende a destravar essa área para poder restaurar a movimentação articular. Problemas de coluna estão relacionados com o sistema ósseo, o sistema muscular e o sistema neural. Então, na verdade, é o neuroesquelético muscular, então tem que ser abordado o que precisa ser necessário fazer para restaurar o maior bem-estar para aquela pessoa, para o paciente. A forma da gente se movimentar, a gente tende a causar problemas na nossa coluna. Forma da gente sentar, forma da gente levantar um peso, então, frequentemente, a coluna da gente dá sinal. A quiropraxia, como profissão, ela é uma profissão muito bem estabelecida, mundialmente falando. Nos Estados Unidos, são dezenas de faculdades, existe um quiropraxista, em cada esquina tem um, quem lida com problemas articulares, problemas de coluna, e problemas de coluna, eles também estão muito relacionados com dores de cabeça tensionais, essas dores de cabeça na nuca, dores ou formigamentos irradiados no braço, numa perna, e disfunções da coluna mesmo em si, as pessoas geralmente vão para o quiropraxista como um portal de entrada. É uma profissão relativamente nova no Brasil, A Associação Brasileira de Quiropraxia, ela foi feita, ela foi estabelecida em 1992, então, é relativamente novo como profissão, são pouco mais de, são 1.500 profissionais atendendo no Brasil como quiropraxistas formados. Apesar do curso de quiropraxia, da formação em quiropraxia, como bacharel em quiropraxia, que ele ser reconhecido pelo MEC, o Ministério da Saúde ainda não conhece a profissão de quiropraxia como profissão.